O dia em que o Luan DemiPlays ganhou 8 mil reais leiloando a vida do doguinho. Tudo começou quando Luan passou reto pelo doguinho do Resident Evil 4 clássico e recebeu 5 reais para voltar e salvá-lo. Mas ao chegar, Jeff mandou 10 reais para deixar bem claro o seu pedido. Iniciando uma guerra de doações para decidir o destino do animal. Vocês vão deixar um animal digital que não existe morrer? Mas quem ganhou foi o Joãozinho ao doar 700 reais para matar o cachorro. Viralizando nas redes sociais por somar o valor de 5 mil reais. Tornando-se o evento mais aguardado de Resident Evil 4 Remake. Mas dessa vez o bem venceu e salvaram o cachorro após 3 mil reais em doações. Afinal, todo mundo faliu no clássico.